Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Tente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Isso requer Se o coração bater forte E ardeu No fogo E ele Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, tèver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Siglos feitos, cinos trilhos Da infância ter subverso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei E lembrei você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube E dar o amor que tive Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz Do gesto O jeito Pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio Exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar 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 Achei 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 Okay Uoper Amém 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 É só eu sei Quanto amor Eu guardei Sem saber Filho, eu e o papai, a gente só tem a agradecer por você Porque desde o primeiro dia que a gente te viu Você só trouxe alegria pra gente Ter um sorriso que contagia todo mundo Nesse um ano que se passou foram muitos momentos de alegria Você faz nosso dia feliz todos os dias E a gente te ama demais Temos muito orgulho da pessoinha que você já é E de nós dois por termos feito uma pessoinha tão linda E a gente tem certeza que você vai ser tudo de bom nessa vida A gente te ama Parabéns, filho Chegou para dar o que ninguém deu Go, o que dizer pra você nessa data tão especial, meu filho? Acho que o papai pode começar dizendo que você é uma realização de um sonho O sonho que ele sempre teve O sonho de uma família feliz O sonho de ter um filho maravilhoso como você Não tem palavras para descrever o quanto eu te amo O quanto você é uma criança iluminada O quanto eu amo sua mãe E acho que só tem a agradecer a Deus Eu sempre sonhei em ser pai Sempre sonhei em ter um filho E você é a representação disso Eu te amo Te amo muito Te amo Eu amo cada sorriso que você dá Cada bagunça que você faz em casa Sabe? Seus choros à noite Tudo Pode ter certeza que eu e sua mãe sempre vão estar do seu lado E eu quero ser o seu amigo para sempre, meu filho Te amo E que daqui muitos e muitos anos a gente esteja vendo esse vídeo juntos Te amo para sempre Um beijo Feliz aniversário Amigos, queridos Obrigada por estarem aqui com a gente E por terem compartilhado esse ano que se passou do Gustavo De todos esses sorrisos E dessa felicidade imensa que a gente teve Vamos comemorar Valeu, galera Vamos lá Um abraço